Como é que é, rapaz? Morre mais um policial militar na grande opessoa. Misericórdia, rapaz. Segundo a família, o sargento Montenegro sofreu uma queda enquanto trabalhava. Foi levado ao trauma de opessoa e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. O hospital emitiu um laudo informando que ele sofreu um traumatismo claneando. Mas a família não aceita essa justificativa. Nosso parceiro Gustavo Chaves conversou com a esposa e a filha dele. Meu Deus do céu, que Deus conforte os parentes nesse momento, hein? Coloca na tela. Encontro com dona? Azuíla. Azuíla e sua neta, né? Joyce. O que é que acontece? Hoje o sargento Montenegro lotado no 5º Batalhão de Polícia Militar aqui no bairro do Valentim de Figueiredo, mora no bairro de Cruz das Armas, foi atendido, levado por policiais, porque ele não tinha ido trabalhar, tinha passado mal e o pessoal foi saber o que estava acontecendo. Levou ele para o hospital de emergência e trauma. Chegando lá, ele foi atendido e ele estava acompanhado da senhora. Foi, aí que ele entrou para os exames, lá na sala, lá na sala ele deixou ele cair da maca. Aí foi na vez que a cabeça dele estava toda inchada, o olho preto, foi depois dessa queda. A primeira queda que ele caiu em casa, a capitão viu que estava lá, disse que ele caiu e ela viu quando ele caiu. Ele desmaiou. Já foi apagado para o trauma? Não, ele foi falando. Falando, ele falou comigo, aí ele deixou um pouquinho, pediu o travesseiro, dizendo que ele ia vomitar, pediu um baldo. Ele piorou depois da queda do trauma. Ele caiu lá no trauma, foi? Da maca, deixaram ele cair. Tinha três pessoas na sala e deixaram ele cair. Quando eu olhei, ele estava no chão, caído. Na sala de ressonância? Pronto, foi isso mesmo. Você quer saber lá do pessoal do trauma a causa morte? É, e por que deixaram ele cair, se tinha gente ir lá com ele? Foi após isso, né, que a situação piorou, porque também ele sumiu por volta de uma hora lá do trauma. Não disseram a gente se ele estava na área vermelha, se ele estava na área amarela. E pelo que ela relata, a queda, quando ela viu ele, ele estava exatamente do lado que foi a cirurgia, do lado esquerdo. Então ele estava lateralizado para o lado esquerdo. Então foi o lado da cirurgia que ele fez. Então a gente quer alguma resposta aí dos médicos, o que aconteceu, mostrar o lado da gente, porque até agora a gente não soube de nada, botaram lá como foi o traumatismo ucraniano. A gente vai, claro, em busca de ouvir também o hospital de trauma de sua pessoa. Lamentar, né, lamentar, porque a família está pedindo esclarecimentos. E a gente está aqui para ouvir a população, né. A gente está aqui para ouvir o povo. Esse é o programa do povo, esse é a TV do povo. Quando o pessoal pergunta na rua qual a TV que dá espaço ao povo paraibano, é a TV Arapuan. Você sabe que pode vir aqui, pedir ajuda. Você sabe que pode pedir aqui, expor a sua história, que a gente está aqui para mostrar a sua história. A gente tem o nosso WhatsApp, que é justamente para isso. Você pode entrar em contato com o nosso WhatsApp da TV Arapuan, que a gente está à disposição para ouvir a sua história. E o Gustavo ontem foi ouvir. Nosso WhatsApp é esse aqui, ó. O 98173-3660. 8173-3660. Você pode entrar em contato com a gente, falar com a gente, que a gente está aqui à disposição para ouvir a sua história e contar. E esse povo para a Paraíba inteira, né, se o seu bairro está com problema, está com dificuldade, tem falta d'água, falta de iluminação, esgoto, o que for. Você pode mandar um vídeo para a gente aqui também, que a gente vai, né, estar colocando o seu vídeo aqui, a sua foto também. E nesse caso não é diferente. A família do Sargento está pedindo ajuda, está pedindo auxílio, e a gente foi lá para ouvir e agora, claro, vai escutar o outro lado, que é o Hospital de Trabalho de João Pessoa. Eles querem explicações depois dessa queda. Infelizmente o Sargento foi levado para o hospital, não resistiu aos ferimentos. Eu peço que Deus conforte neste momento os parentes e os amigos, tanto a esposa quanto a neta do Sargento, que falaram com a nossa equipe de reportagem. Que Deus conforte. A situação é muito triste, é muito triste. Falar de coisa boa, deixa eu...